Aqui bebês cantam! Doce, doce! Hora do doce! Bala de doce! Bolos e pirulitos! Oi, doce, doce! Oi, mamãe! Eu gosto mais é do vermelho e também do amarelo! O verde é um pouco azedo e o azul eu também quero! Amo comer chocolate e curto bala de goma! Pirulito que bate, bate! Doce é bom! Quem não ama? Doce, doce! Hora do doce! Bala de doce! Bolos e pirulitos! Sim, doce, doce! Doce, doce! Hora do doce! Bala de doce! Bolos e pirulitos! Sim, doce, doce! Bala de doce! Bala de doce! Bala de doce! Bala de doce! O roxo tem sabor de uvo e o laranja é mais picante! O rosa é de framboeso! Uau! Tudo pra gente! Gelatina é muito mole! Caramelo é crudante! Alcaçuzzi e pirulitos! Vou comê-los! Não mexe! Doce, doce! Hora do doce! Bala de doce! Bolos e pirulitos! Bem gostoso! Doce, doce! Hora do doce! Bala de doce! Bolos e pirulitos! Bem gostoso! Doce, doce! Hora do doce! Bala de doce! Bolos e pirulitos! Bem gostoso! Papai zumbi, papai zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe zumbi, mamãe zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe zumbi, mamãe zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe zumbi, mamãe zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe zumbi, mamãe zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe zumbi, mamãe zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe, 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 mamãe FINGER, WHERE ARE YOU? HERE I AM, HERE I AM HOW DO YOU DO? BABY FINGER, BABY FINGER WHERE ARE YOU? HERE I AM, HERE I AM HOW DO YOU DO? HAPPY FAMILY, SPACE FAMILY WHERE ARE YOU? HERE WE ARE, HERE WE ARE HOW DO YOU DO? Um bebê, dois bebês, três bebês, tubarões Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, tubarões Sete bebês, oito bebês, nove bebês, tubarões Dez tubarãozinhos nadando Um bebê, dois bebês, três bebês, deduzas Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, meduzas Sete bebês, oito bebês, nove bebês, tubarões Dez tubarãozinhos nadando Um bebê, dois bebês, três bebês, tubarões Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, tubarões Sete bebês, oito bebês, nove bebês, tubarões Dez tartaruguinhas nadando Um bebê, dois bebês, três bebês, peixes palhaços Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, peixes palhaços Sete bebês, oito bebês, nove bebês, peixes palhaços Dez peixinhos palhaços nadando Um bebê, dois bebês, três bebês, tubarões Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, meduzas Sete bebês, oito bebês, nove bebês Tartarugas, dez peixinhos palhaços nadando Tartarugas, peixes palhaços nadando Tartarugas, peixes palhaços nadando Tiqui-ti-tac-ti-toque O rato olhou pro relógio Bateu uma hora e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque O fantasma olhou pro relógio Bateu duas horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque O esqueleto olhou pro relógio Bateu três horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque A bruxa olhou pro relógio Bateu quatro horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque O piru olhou pro relógio Bateu cinco horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque 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 A múmia olhou pro relógio Bateu seis horas e ela não foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque O monstro olhou pro relógio Bateu sete horas e ele não foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque Os morcegos olharam o relógio Bateu oito horas e eles foram embora Tiqui-ti-tac-ti-toque O morto-vivo olhou pro relógio Bateu nove horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque Uma alma olhou pro relógio Bateu dez horas e ela foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque O gnomo olhou pro relógio Bateu onze horas Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque O zumbi olhou pro relógio Bateu doze horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque Bú, bú, quem é que é? Bú, bú, quem é que é? Um fantasma? Um espírito? Ou um gato preto? Uma aranha? Um monstro? Ou mesmo um morcego? Bú, bú, quem é que é? Bú, bú, quem é que é? Uma bruxa? Um vampiro? Ou um caixão aberto? Uma múmia? Um zumbi? Ou um duende travesso? Bú, bú, quem é que é? Bú, bú, quem é que é? Uma sombra escura? Uma mansão assombrada? Um cemitério sombrio? Ou uma caveira pedonha? Bú, bú, quem é que é? Bú, 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 somos todos nós Uma bruxa Ela fazia uma poção Mexeu no bem, no caldeirão Ela fazia Oh-oh Enquanto andava pela cidade Assustadora, tenebrosa Me assustei com um fantasma Ele brincava sem parar De lá pra cá, daqui pra lá Ele brincava sem parar Bu-bu-bu Entrei quietinho naquela casa Assombrada de dar medo Me assustei com um esqueleto Balance os ossos sem parar Dance junto, vamos lá Balance os ossos sem parar Enquanto andava pela rua Toda escura sobre a lua Apareceram dois zumbis Vamos dançar e balançar Giro pra cá, giro pra lá Vamos dançar e balançar Está na hora de ir embora Vamos rápido, não demora Está na hora de ir embora Agora, agora, agora! Papai dedo, papai dedo, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Como vai? Bebe dedo, bebe dedo Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Como vai? Cinco rãs com muitas pintas Santam no tronco Flamentas Comem insetos saborosos Uma pulou na lagoa A água estava muito boa Então restaram apenas três rãs Então restaram apenas quatro rãs Quatro rãs com muitas pintas Sentam no tronco famintas Comem insetos saborosos Uma pulou na lagoa A água estava muito boa Então restaram apenas três rãs Quatro rãs com muitas pintas Três rãs com muitas pintas Andam no tronco famintas Comem insetos saborosos Nhoque, nhoque Uma pulou na lagoa A água estava muito boa Então restaram apenas duas rãs Quatro rãs Quatro rãs com muitas pintas Deu em um tronco famintas Comem insetos saborosos Nhoque, nhoque Uma pulou na lagoa, a água estava muito boa Então restou apenas uma rã Uma rã com muitas pintas entra num tronco faminta Come insetos saborosos Ela pulou na lagoa, a água estava muito boa Então não restou nenhuma roupa Papai Dino, Papai Dino, onde é Escar? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe Dino, Mamãe Dino, onde é Escar? Estou aqui, estou aqui, como vai? Irmão Dino, Irmão Dino, onde é Escar? Estou aqui, estou aqui, como vai? Irmão Dino, Irmão Dino, onde é Escar? Irmão Dino, Irmão Dino, onde é Escar? Estou aqui, estou aqui, como vai? Bebedino Dino, Bebedino Dino, onde é Escar? Bebedino Dino, Bebedino Dino, onde é Escar? Estou aqui, estou aqui, como vai? Cinco dinossauros pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Papai chamou o médico que disse então Chega de dinossauros pulando no colchão Quatro dinossauros pisavam no colchão Um caiu de cabeça no chão